Fala aí, meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Quando eu comecei a tocar guitarra, meu, eu só pensava em soar como os guitarristas que eu sempre gostei. E ali eu busquei, né? Fiquei estudando muito, tanto a minha parte técnica, muitas frases, tirando muitas músicas. E, meu, quando eu consegui chegar nesse nível de... Isso demorou anos. Quando eu cheguei nesse nível, eu fiquei muito feliz, já consegui improvisar como os guitarristas que eu sempre admirava, né? Na década de 80, 90, eu falei, meu, agora eu sou um guitar hero. Mas não era bem assim. Pois eu tinha uma limitação sobre tonalidades. Porque, pra mim, só existia a tonalidade de Mi menor e Lá menor, às vezes um Sol menor. Sol menor eu já não gostava muito, porque fugia muito da minha visualização. Eu era muito aquele cara de olhar o shape, né? E já tinha várias frases, várias conexões, já embaixo do dedo. Mas eu ficava limitado naquela tonalidade. Meu, eu era o rei do Mi menor. Eu era o rei do Lá menor. Tanto, meu, que um dia um amigo do meu pai chegou e falou assim, Ah, isso daí é Ré bemol. Eu achei tão estranha aquela palavra, meu. Eu falei, Ré bemol? Outra palavra que eu achei muito estranha, o Dó menor. Dó menor, como assim Dó menor? Eu sabia do Mi menor, mas Dó menor era tão estranho aquilo pra mim. Até o nome soava estranho. E, na verdade, era falta de conhecimento, né? Porque eu ficava martelando em tonalidades que eu me sentia mais confortável. E eu não saía da minha zona de conforto. Te faço uma pergunta. Você também é o rei do Lá menor? Você é o rei do Mi menor? Porque a música tem 12 tonalidades. E é importante você dominar essas tonalidades. Tá, mas isso daí é um assunto pra um próximo vídeo. Mas chegou um dia que meu pai puxou uma harmonia, começou a fazer ali. Ele falou, ah, vem fazer um solo aqui. Vem fazer um solado aqui, em cima desses acordes. Eu perguntei pra ele, que tom está? Ele falou, Dó maior. Eu falei, graças a Deus, esse eu conheço. Só que era um Dó maior meio estranho que ele tava fazendo. E eu já fiz aquele cálculo matemático na minha cabeça. Então, escalas de Dó maior, eu já pensava errado. Porque eu pensava Dó maior, redórico, Mi frígio. Na verdade, é errado, não é. Mas realmente não é tão certo. Porque você precisa pensar nas intenções modais sobre o que você quer. Então, se você está num acorde de Dó maior, certo? O acorde chão é Dó maior e você coloca uma escala de Mi frígio. Não soa como Mi frígio. Continua soando como Dó maior. Pois eu sempre falo, quem manda muito é o acorde, o chão, né? Que você tem, que você vai dar a intenção. A não ser que eu fizesse uma escala de Dó Lídio. Daí sim, soaria como Dó Lídio. Beleza? Isso daí também é um assunto um pouco mais pra frente. Mas, quando ele puxou aquela harmonia, eu fiz esse cálculo matemático. Pensei lá, escalas de Dó maior, como eu falei pra você. Daí já fiz cálculo a sexto grau pentatônica. Isso rápido na minha cabeça. Porque eu já sabia dessa tonalidade. Mas, se fosse uma tonalidade que eu não soubesse, eu já ia embaralhar tanto a minha mente e tanto as coisas que eu iria desempenhar na guitarra. Beleza. Ele começou a puxar uma harmonia, que eu lembro que era uma harmonia chamada 2-5-1. E também tinha um 5 do 2. O que é o 5 do 2? Seria um dominante pra puxar o segundo grau do campo harmônico. No caso, um Ré menor ali. Beleza, eu comecei a improvisar. Tinha muitas coisas que funcionavam e tinha muitas coisas que não funcionavam. E eu falei, caramba, eu tô nessa tonalidade, mas tem notas que eu toco. E uma que eu não tinha. Meu, eu tava pensando em outra coisa. Meu pai estava fazendo harmonia e eu ali improvisando. Os dois não estavam tocando juntos, né? Então, isso daí já ficou um pouco errado. Uma dica que lhe dou é sempre que você for improvisar, escute a harmonia, improvise, veja as sensações de cada acorde pra que o lance comece a soar legal. Mas tudo bem. Esse também é um assunto um pouco mais complexo. Tá, quando meu pai começou a fazer aquela harmonia, eu vi que tinha notas erradas. E eu meio que desencanei. Falei, pai, faz essa harmonia aqui, ó. Mi menor, dó, Ré. Pronto, ali eu me achava. Pronto, voltou o rei do Mi menor. Você transformava um outro guitarrista, né? E eu estava sempre na minha zona de conforto. Meu, chegou um tempo que eu falei, não, peraí, meu. Eu preciso começar a estudar esses elementos. Porque, meu, às vezes, chego em cara fazendo uma harmonia mais complexa. Meu, eu quero sair correndo. Porque é difícil você pensar sobre os acordes ou quando rola até o acorde de Mi menor, mas não fazer apenas aquela pentatônica, e sim criar uma sonoridade diferente. Porque, meu, hoje, como nós estamos vivendo numa era de internet muito forte, você conhece guitarristas do mundo todo e você vê, porra, meu, é... Sei lá, criança aí de 12 anos tocando mais que muito adulto que se considera já profissional. É pedrada, não é verdade? Meu, já aconteceu com você e você está ali batalhando. Eu conheço muitas pessoas que estão nesse nível, às vezes, ver uma criança tocando muito, muito e muito mais. É uma parada desesperadora, não é verdade? Sinal que alguma coisa está muito errado. Você não está se dedicando da forma certa. Sei lá, né? Ou são super prodígios. mas esse super prodígio estuda muito. Por isso que acaba chegando num nível que ainda muitas pessoas não chegaram. Mas, beleza. Eu queria sonoridade diferente. Porque, quando eu comecei a improvisar em outras tonalidades, também era a mesma coisa. Era tipo uma fórmula. Era uma forma. Eu tinha o Mi menor, então, eu comecei a estudar tudo que eu sabia em Mi menor. comecei a passar para outras tonalidades. Não todas, mas algumas. E tinha dificuldade com a visualização e, meu, uma série de coisas. Depois, com o tempo, quando eu comecei a dominar daí todas as tonalidades, chegou aquela barreira que tudo soava igual. Mesmo mudando a tonalidade, porque os elementos que eu fazia sempre eram iguais. E ali, eu queria buscar sonoridades, sobre os acordes. E foi ali que eu conheci uma escala chamada menor melódica. Eu lembro que, muitos anos atrás, eu falava, pai, eu não estou muito melódico. E ele falou assim, você não estuda a escala menor melódica. Eu não sei se foi uma brincadeira dele ou ele falou sério. Mas tudo bem, né? E quando eu peguei a danada da escala menor melódica, isso eu estou falando de, sei lá, há 15 anos atrás. Eu achei ela horrível, porque era uma escala que tinha uma... Que tinha não, tem, né? A terça menor, e ela tem uma sétima maior, rola um som estranho, um som tenso. Mas isso vai depender muito de como você aplica ela. ela pode soar linda na concepção de um acorde, soar super melódico. Não, melódico de melodia mesmo, não de escala menor melódica. Você que gosta, por exemplo, de metal, tipo Dream Theater, meu, tem muita menor melódica na sacada. Então, este é um campo que deve ser explorado. Ali você vai fugir daquela mesmice, estudando a escala menor melódica. Meu, eu vou fazer o seguinte, essa semana eu venho com mais vídeos, eu quero ver se eu faço uma mega promoção no meu curso da menor melódica e venho avisar vocês aqui no momento certo. Será essa semana, certo? Eu estarei organizando aqui e nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para quem quiser participar, ali vou explicar melhor como funciona essa menor melódica, esse universo da improvisação. E, convido a você a soar diferente, sair da zona de conforto. Beleza, meus queridos? Espero que você tenha gostado dessa história, que você tenha se identificado com algumas delas, que você tenha dado algumas risadas hoje aqui. Mas é isso daí. Essa semana ainda eu venho com novidades para lhe chamar, para participar do meu grupo VIP no WhatsApp, falando exclusivamente da escala menor melódica. Beleza? Então, aguardem novidades. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto